E tamo de volta com mais o Warriors Orochi 4, sem perder muito tempo, vamos lá fazer a missão com os 3 ninjas aqui, The Dragon Ninja, Hanzo, Kotaro e Kunoichi, Gaia detectou uma certa presença e está pronta para guiar os companions dela, siga as direções, eu acho que a gente vai liberar o Ryu Hayabusa nesse episódio. Avança, avança, avança a porra toda, avança, pula, 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 Gaia, Gaia, cala a boca, Gaia, não sei o que, vambora. Eu acho que a gente vai liberar o Ryu Hayabusa nesse episódio aqui, mano. Aproxime-se da presença de Perseu em 15 minutos, blá, 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 derrota o Song Kong, ok, vamos lá. Vamos de Kotaro, mano, o lendário ninja do câncer, Kotaro fuma. Nossa, esse ninja é lendário demais, cara. Samurai Warriors 2, que o diga, galera. Ah lá, doido. O cara faz o ninjutsu, leva 5. Genki-dama! Quem é esse aqui? Ah, são os servos Jodin. Boa, matei. Vamos usar um Muzou em área aqui. Vai tomar, doido. Venham, cópias do Kong. Muito foda, cara. Pronto, derrotei todas as cópias do Kong. Ganhamos XP pra Cacilda, doido. Toma! A Kunoite é a amiguinha do Yukimura, não é? Ah lá! Ah, tinha que usar Unit Magic. Ah, droga. Tinha que usar Unit Magic pra derrotar as cópias do Macaco. Agora já era. A Kunoite é a amiguinha do S I Mensei. Ah! Ah! A Kunoite é a amiguinha do S I Mensei. Já era. A E A FIIs não era uma U Normaniasella. Tinha que usar? Mas eu Era. Era. É! Ah! É! Es! o maluco grifo o que tem grifo aqui eu nunca vou entender tipo assim os grifos não fazem sentido aqui porque eles são da mitologia grega a gente tá indo atrás da alma do odin porque tem grifo aqui dois é uma falha na minha opinião deles ter colocado grifos ao invés de colocar me é criaturas da mitologia nórdica um gigante de gelo com picolé na mão double zone olha agora vai arregaçar doido droga eu tava sem especial do hanzo derrotamos todo mundo menos o velho que era para morrer abriu o portão ainda não dá para usar o double musou mas dá para dar um estrago bonito acho que dá para usar sim né o kotaro pode usar o range mod né vamos lá especialzão o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abre a porta pra eu passar Abre o portão, filha da puta Eu tô morrendo pro fogo, mamãe Aêêêêêêêêê! Genki Dama! A CIDADE NO BRASIL Os outros estão sem especial, droga. Beleza, consegui encher. Será que eu consegui encher o especial da Kunoite? Boa, encheu. Nossa senhora! Eu vou usar a Genkidama para poder encher o especial dele de novo e dar mais um Switch Musou duplo. Agora vai. Maluco? Especial de novo. Especial de novo. Hahaha! Infinito! Acho que acabou aqui. Não tem mais nada para fazer aqui. Flechadão! Não morreu, cara? Oh, Perseu! Mas o Perseu era o Loki, não era? É o Perseu de verdade? É o Perseu de verdade? É o Perseu de verdade, galera? Derrotamos. Coletamos o fragmento do coitado, Perseu. Ah, uma dele tinha ido para o caralho, né? Genkidama zona. Genkidama zona. Eu não vou nem usar... Ah, não tem como usar o Musou. Ah... Eu dei mole aqui. Gastei especial. Ah, o cara me combando! O cara me encheu de combo ali do nada. Agora o Musou triplo. Haha! Mata o fantasma aqui. Rage Mode. Maluco? Derrotamos a Daki. Rock Leader vs. Gaara. Haha! Ah, o Ryuhayabusa, maluco. Ah, o Ninja Gaiden, doido. Ryo rasga a blusa. Pula, pula! Ah lá, doido! O dragão! Ele era o Ninja foda. A gente só não completou a missão do Wukong, mas o resto, ó... Vende a porra, ó... Vende a porra, ó... Vende a porra toda. Consegue uma grana. Olha as amizades dos ninjas, no máximo. Adquiri... Oh, louco! Olha isso, galera! Um fragmento de Perseus. Se eu conseguir todos, eu libero ele. Blá, 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 missão do Yukimura com a Gaia. Blá, 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 o Iska Sachê. Zeus entrou no meio. Ele é um Giga Shed. Blá, blá, blá. Hades, rei do submundo, está disponível. Coletar fragmento... Olha só! Para coletar os fragmentos de Perseus, escolha as histórias com a marca de Perseus. Selecione sim no diálogo e proceda para jogar o cenário da Gaia. Caramba! Completar... O fragmento vai fazer com que ele apareça. Derrotar a sombra de Perseus. Força ela a dropar o fragmento. Vença a batalha para coletar. Cara, que foda! Olha isso, doido! No próximo vídeo, a gente vai coletar todos os fragmentos do Perseus, tá? Agora eu não vou coletar nada, não. Agora a gente vai fazer a história aqui. Vamos lá. Vamos fazer... Hades, o rei do submundo. Pô, o Hamaru parece uma menina, né? O filho do... Esse Hamaru, isso que ele serviu o Nobunaga. Alguma coisa... Acho que o Nobunaga comia o cu dele. Alguma coisa assim. Mas vamos lá. Eu me lembro de ver o Hamaru em algum jogo... Acho que foi... Onimusha. O Hamaru, ele estava no Onimusha. Vamos dar um upgrade aqui. Porra! Acho que eu vou dar um upgrade no próprio Hamaru, coitado. Pronto, nível 30. O Hamaru é um personagem legal de jogar, mano. Ele é injustiçado. Outros personagens tiram o brilho dele. Mas vamos lá. No próximo vídeo, vocês se preparem que a gente vai estar pegando todos os fragmentos do Penseus. É. Aqui tem um só, aparentemente, ó. Ah, não. Tem... The Resc, Uosugi, blá, blá, blá. E The Fist, Tiger of Youngdon. Aqui tem vários. Tem mais de um, no caso. Vamos lá. Capítulo 6. Hades, o Rei do Submundo. Pula, 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 pula. Derrote 700 inimigos usando mágica. Derrotar 5 oficiais em 5 minutos. Capturar todas as bases. É nosso. Ah, porradaria vai comer. Especial. Genki-Dama! Essa arma do Hamaru lendária é uma arma de madeira. Morreu aqui, pronto. Caramba, tem muito inimigo aqui, cara. Malu, que personagem foda esse daqui. Adoro ele. E o Kimura tá bufado, mano. Tá no modo Deus. Vamos vir aqui nesse daqui agora. Meteoro. E o Kimura tá bufado. O especial dele é até que bom. Mas a mágica não é boa. Vamos lá, Jean-Way. O Jean-Way é muito forte, cara. Haha. O Jean-Way desse jogo, ele é diferente do Jean-Way do... Do... Como é que é? Daquele jogo de estratégia lá, o... Total War, né? O Jean-Way do Total War é o homem mais velho. E ele não é careca, não. Maluco! Maluco! Apareceu um monte de B. Vamos matar os que estão marcados pra gente no mapa. Genkidama zona. Rage! Droga, mano. Errei. Eu vou matar esse filha da puta O cara passou por mim Eu simplesmente errei Vamos lá pra cima Eu vou tentar juntar Mais especial O Jean Way é o Vin Diesel ou é o The Rock, galera? Comentem aí Ele é branco, né? Então acho que ele é o Vin Diesel Mas é o branco chinês, né? É o branco com pequenos tons de amarelo Hahaha Maluco, fiquei preso no canto Cara, ele tem uma habilidade de gelo que é muito roubada Vambora Tem alguém tomando uma surra que a gente tem que ajudar no meio O Loki não luta, porra Tenta pegar todo mundo na porrada Espadada Boa, acabou aqui Cara, tá cheio de inimigo, cara É muito inimigo aqui Boa, matei aqui Agora que a gente ganha mais XP A gente consegue dar Se bem que acaba o bônus XP rápido, né? Droga Pronto, já dá uma pisada na cara aqui O Mitsunari tava perdendo pra esse cara aqui, doido Ele nem tem poder de Deus Será que eu consigo matar esse cara aqui com magia? Pronto, tá contando Esses combos assim de mágica Eles acabam contando também Do especialzão Meu Deus, o Salpi tá morrendo O filho do Nobunaga É o seguinte O que fazer de ender Vou-te deもう Droga, não capturamos todas as bases. Faltou pouco pra capturar 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 todas as bases. Nenhum aliado nosso pode morrer aqui, galera. Faltou pouco pra capturar todas as bases. 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 O desgraça. Esses monstros são muito fortes, cara. Beleza, matei aqui. Odin evoca ilusões. Vai tomar. Odin recuou, cuzão. Esse gigante é do nosso? É do nosso. Beleza, o cara... Tem que matar esses monstros aqui, cara. Ah lá, mano. Três gripo, cara. Minha vida desceu do nada aqui. Oh, desgraça. Vai tomar. Esses bichos mitológicos são do cacete, mano. Ae, acabou, galera. Sobreviveu todo mundo. Pujam, covardes. Servo Jodin. Cadê o Hades? Cadê o Hades? Olha, bonitão, doido. Esse é o Hades, irmão, blá, 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 foda-se, mais velho de Zeus. O Hades vai ajudar a gente agora porque a alma passou por ele ali no submundo e não sei o quê. E ele vai querer ajudar a gente a recuperar a alma de não sei o quê. Conseguimos repelir o Odin, blá, 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 blá. O Hades tá com a gente agora, não sei o quê. Vai ajudar, não sei o quê lá. Jornada a Yggdrasil. Cala a boca, Randan. Bom... Eu acho que eu vou encerrar por aqui. A gente encerrou o capítulo 6. E agora é o capítulo 7. Eu vou encerrar por aqui. E no próximo episódio a gente vai tá pegando os fragmentos do Perseu, galera. Beleza? E... Não todos eles, tá? Eu acho que não vão ter todos os fragmentos aqui. Tipo, no capítulo 2 tem o quê? Um... Dois... Tem dois, né? São 27, não são? São 21 fragmentos. Não vai ter todos, né? Então, no próximo episódio a gente vai tá catando os fragmentos do Perseu, né? Ou eu deixo pro final do jogo. Quem sabe, né? Vejo vocês no próximo episódio. Fui! Dominem o Switch Musou aí. E deem like no vídeo. Tchau! Tchau!